Como vender dentro de um shopping na internet? Oi meu Deus Alex, sou o Alex Moura do Efeito Empreendedor nesse vídeo. É um vídeo básico pra quem tá entendendo sobre shoppings virtuais, marketplace. Bom, eu vou destrinchar com você de uma forma bem clara pra você entender e ficar na mesma página porque tem uma grande oportunidade por trás de tudo isso. Eu tenho 12 anos de mercado e 12 anos dentro dos shoppings virtuais. Vamos falar da vida real. Se você abrir uma loja na rua, de dois andares, três andares, loja grande com estacionamento na porta, dependendo do ponto que ela tiver, você vai ter que comprar muita publicidade, vão fletar pras, clientes virem pra tua loja. Agora imagina só se você abrir um quiosquinho no Shopping Iguatemi em São Paulo, um dos maiores do Brasil. Imagina o movimento, um quiosquinho, põe uma mesinha no mesmo shopping. O Shopping Iguatemi é muita gente que vai lá pra comer, outras lojas. Imagina a tua loja lá. Desde o primeiro dia, você não precisa investir em marketing. O Shopping já tem o tráfego. Só que tem um porém. Quanto custa você estar dentro do Shopping Iguatemi? Dentro do Shopping Morumbi ou Shopping da tua cidade? Caro, né? O Shopping virtual são os marketplaces. Marketplace é o Shopping, só que tem Marketplace online e offline. Os Shoppings da tua cidade são os Marketplaces. E o Mercado Livre é o maior Marketplace. Temos a Amazon, você consegue vender dentro da Americanas, Shoptime, Submarino, Magazine Luiza, Extra. E todos eles você não paga nada pra estar lá dentro. Só que você não pode começar sem CNPJ numa Americanas. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, você pode começar com CPF no Mercado Livre e na Amazon, por exemplo. Esse vídeo é mais pra te educar, pra você entender o que são os Shoppings virtuais. O meu canal aqui é pra você que quer entender como você cresce nesses Shoppings. Ou se você já vende dentro do Mercado Livre, já entende de Marketplace, como você cresce. Como você fatura, começa do zero e faz um milhão de faturamento em um ano, como muita gente faz. E isso aqui é uma oportunidade. Então, se você não sabia o que é Shoppings virtuais, você acabou de descobrir que existe e tem uma grande oportunidade. Esse vídeo foi um vídeo educativo, um vídeo básico pra quem tá chegando agora e quer entender o mundo dos Marketplaces. Gostou? Deixa um comentário, clica em curtir e eu te vejo no próximo vídeo.